Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Todos unidos pela mesma causa, a luta contra o câncer de mama. Ao som da Orquestra Jovem da Fundação O Pão dos Pobres, a solenidade que marcou o Outubro Rosa nesta quinta-feira no Palácio Piratini, emocionou quem esteve presente. Com o objetivo de unir governo, instituições, profissionais da saúde e a sociedade, foi destacada durante o evento a importância da prevenção. De acordo com a secretária do Gabinete de Políticas Sociais, é preciso conscientizar as mulheres gaúchas sobre a necessidade do autoexame. O Outubro Rosa, ele surgiu e ele está em todo o mundo, é um mês universal, em todos os países fazem deste mês um mês de orientação, de esclarecimento, da prevenção. Porque a prevenção, ela só vem pelo esclarecimento, que as mulheres possam ter acesso às suas mamografias, a partir da idade correta, que elas possam conhecer, possam se tocar, fazer o autoexame. Porque não existe hoje uma vacina, não existe nenhuma prevenção, a não ser o cuidado que a própria mulher pode ter com ela mesma. A presidente da Orquestra Jovem Pongos Pobres, venceu o câncer de mama e compartilhou a sua história durante o evento, assim como a servidora pública Rosa, que está lutando contra a doença. Mas o câncer, ele não escolhe mês para surgir. Ele vem em qualquer parte, a qualquer época do ano, em qualquer mês do ano. Então, não se descuidem nunca. Façam seus exames, mas valorizem muito o TOC. O TOC me salvou. A maior chance de cura do câncer de mama é por meio do diagnóstico precoce. Por isso, as próprias mulheres deixam um recado. Todos na luta contra o câncer de mama! Aplausos